Amiga, senta na minha misa, toda a minha tristeza, quero te contar Eu tinha empregado, mas eu perdi, na paz, eu grito, eu grito Amiga, senta na minha misa, eu já gostei de alguém que não se sente Amiga, eu sou desprezada, sem caixa jogada Eu sou desprezada, sem caixa jogada Amiga, senta na minha misa, eu sou desprezada, sem caixa jogada Passa de conta que soube, vou me pegar pensando no meu bem Me faz amor pensando nele, eu vou te amar pensando nela também Passa de conta que soube, eu vou me pegar pensando no meu bem Me faz amor pensando nele, eu vou te amar pensando nela também Pode beber, posso me chocar aí Amiga, sei também que você já gostou de alguém que não quis entender Amiga, nosso mundo esplendado, sem credência é jogado, eu sempre se soltei Amiga, eu lhe proponho comigo, desce, liga, desce, liga, desce o seu amor Passa de conta que soube, eu vou me pegar pensando no meu bem Me faz amor pensando nele, eu vou te amar pensando nela também Passa de conta que soube, eu vou me pegar pensando no meu bem Me faz amor pensando nele, eu vou te amar pensando nela também Eu vou me pegar pensando nela também Até a próxima, Brasil!